Garmin G1000 NXI, o G1000 aí da Working Title. É, sem dúvida, uma das ferramentas mais avançadas que a gente tem hoje no Flight Simulator 2020. E a cada dia que passa eu fico mais empolgado em ver o quanto o Flight Management System que eles implementaram é fiel aos procedimentos IFR. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ELS Approach e por que o NXI é tão superior aos modelos padrões do G1000 e até o G3000. Olá comandantes, amigos e amigas aqui do FC Flight Sim, sejam todos muito bem-vindos ao canal novamente. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre procedimento ELS, usando aí o Garmin G1000 NXI, né, esse mod da Working Title que eu acho espetacular. Inclusive eu já fiz vídeo anteriormente mostrando o quanto ele é confiável pra gente voar, especialmente se você voa online, né, que a gente tem que seguir instruções aí do ATC. E eu queria exatamente falar sobre isso aqui, eu queria falar sobre duas situações que eu costumo experienciar bastante quando eu tô voando online. Onde as coisas nem sempre acontecem como planejado, né, às vezes, muitas vezes a gente é assignado, né, o ELS já quase perto pra fazer o pouso, ou a gente acaba sendo vetorado. E eu vejo que o G1000 ele consegue acompanhar muito bem qualquer uma dessas alterações que a gente tem que fazer. Bom, a gente vai fazer um voozinho bem simples, tá, a gente vai sair então daqui de Kilo, Sierra, Alpha, Foxtrot e vai pra Kilo, Alpha, Bravo, Quebec, tá. É um voozinho de 26 minutos. Se vocês não conhecem ainda eu recomendo fortemente esse site, né, o skyvector.com, pra você fazer pequenos planos de voo aí, especialmente se você vai voar na região dos Estados Unidos. Eu acho que ele tem alguma cobertura na Europa também, mas é mais, é mais Estados Unidos mesmo, tá. Passando aqui uma explicação do plano bem por cima, a gente sai aqui então do aeroporto e vai em direção a esse VOR aqui. É o VOR de Santa Fé. Passando o VOR a gente pega essa Airway aqui, né, que é uma Victor Airway. É uma aerovia de baixa, né. É a Victor 611. E aí de Neld já é direto pro aeroporto de Albuquerque, tá. Eu quis pegar essa rota porque ela é uma rota, além de ela ser curta, ela vai ser um ótimo exemplo aí de situações que eu já peguei ao fazer ILS, tá. Porque essa rota ela não tem um procedimento, uma STAR. Todas as vezes a gente tá acostumado a voar aí em linha aérea, onde a gente vem de mais longe e aí acaba pegando um procedimento de STAR. Mas aqui, de novo, a gente vai tá com Bonanza, aviação geral, rota bem mais simples, depois do ponto Neld direto pra Albuquerque, tá. E de acordo com o vento atual lá, que eu vi no Metar, a gente vai pousar na cabeceira 8. Então eu vou abrir aqui também no Skyvector, a gente consegue abrir informações detalhadas do aeroporto, onde a gente vê cartas, né, por exemplo, a carta das taxiways e das cabeceiras. Então a gente já veio aqui, né, da região norte e vai fazer o ILS pra cabeceira 8, tá. E aí, aqui no Skyvector a gente também consegue ter acesso às cartas. Eu vou abrir a carta ILS aqui pra vocês. Aqui está. E a gente vai falar um pouquinho sobre o procedimento em si, quais são as partes principais que a gente consegue ler aqui com essa carta. E por que que eu resolvi pegar esse exemplo pra gente conversar um pouco hoje, tá. A primeira coisa que a gente olha aqui é a frequência, né, lá do localizador, 111.9, que é a frequência que a gente vai colocar no nosso Radio Navigation, né. O Approach Course 079, então é o curso final aqui pro 079, quando a gente estiver já alinhado com a pista 8. Com as outras informações aqui também, a gente tem o comprimento da pista, de 12.700 pés. Aqui a gente tem a ideia de elevação, né, o Airport Elevation é 5.355, então a gente vai estar numa altitude bem alta lá, né. E aqui, então, seria a parte mais principal da carta, que seria a descrição lateral, né, de como voar esse Approach. É onde a gente vai ter os fixos e algumas informações de altitude também. Tá, então a primeira coisa que eu olho quando eu tô estudando a carta é quais são os pontos de entrada, né, pro procedimento. E pra isso a gente pode ir procurar por esses pontos marcados com EIF, que são os Initial Approach Fix, tá. Olhando aqui a gente vê que a gente tem esse ponto chamado Kristen, que é um Initial Approach Fix. A gente tem também esse, eu não sei se eu poderia falar Camster, não sei como que o controlador faria. Esses pontos eles sempre dão os nomes, né, e falam. Mas acho que seriam esses dois pontos aí de entrada, né. E aí temos outros pontos que fazem parte já dentro do procedimento, né. E a gente tem os marcados como EIF, são os Intermediate Fix. E aí, finalmente, o último ponto que normalmente mostra aqui na descrição da carta é o seu Final Approach Fix, tá. E por que que esse exemplo é muito legal pra gente discutir hoje e mostrar como voar? Porque esses dois pontos aqui, tanto Kristen quanto Camster, eles não estão no nosso plano de voo, né. Veja que o nosso plano de voo é VOR SAF, uma Victor Airway, NELD direto, tá. Então, daqui de NELD, como que a gente pega esses pontos, né, como que a gente faz a entrada e quando que a gente pode entrar neles de acordo com o ATC, tá. E é nesse aspecto que o G1000 se comporta muito bem de acordo com quaisquer que sejam as instruções do ATC. E é isso que a gente vai mostrar hoje, tá. Mas voltando aqui na carta, né, a próxima sessão é o perfil vertical. Imagina que a gente tá com o nosso avião descendo. Ela ilustra bem aí quais altitudes a gente tem que passar em cada um dos pontos, né. Por exemplo, aqui em DLAB, que a gente viu que é o nosso Intermediate Fix. A gente tem que passar aí acima de 7.200 pés. A gente vai tá na proa 079. Quando a gente chegar em esse ponto G0 aqui, é o Final Approach Fix, que é delimitado aqui por esse xzinho, tá. Que a gente tem que tá a 6.300 pés. E é nesse ponto onde a gente pega o Glide Slope, tá. Esse raiozinho que indica que é desse ponto em diante onde você tem o auxílio de Glide Slope. Que é basicamente, né, o procedimento de LS. Que o piloto automático não vai apenas controlar a navegação lateral, mas ele também vai começar a descer a nave pra gente automaticamente, tá. Até a pista. Tem outros pontos aqui também, esse ISP que fica 3.5 milhas da cabeceira. Tem um marcado com um asterisco. Isso é relevante pra se a gente estiver fazendo o procedimento de Localizer. Também essa carta serve pro Localizer. A gente vai tá fazendo ILS. A gente pode fazer um outro vídeo depois sobre Localizer. E esse ponto Vzinho aqui é muito importante quando a gente tá fazendo esse procedimento, que a gente pode discutir um pouco melhor depois, tá. Aqui a gente tem informações dos mínimos. Então, como a gente tá fazendo um ILS, os mínimos é 5 mil... A altitude mínima, né, de decisão é 5.527. Então, significa que ao descer, a hora que a gente atinge a altitude de 5.527, se a gente ainda não consegue ver a pista, a cabeceira, a gente tem que fazer a arremetida, tá. E fazer o Missed Approach. Se você quiser ter uma leitura completa, você vai ler aqui o que fazer em caso de Missed Approach, né. Como a gente tava discutindo, caso a gente precise arremeter, aqui tem as instruções do que fazer. Se arremeter, a gente tem que subir pra 5.800, depois subir pra 8.000 pés, até pra uma curva pra direita, né, pro VOR de Albuquerque. Tá. Hoje a gente não vai tá praticando o Missed Approach, mas é bom a gente entender isso. Bom, voltando aqui então no simulador, eu já tenho planejado aqui no G1000, a nossa rota, saindo então de Santa Fé, Albuquerque, e os pontos de rota aqui, que é o SAF, né, que é o primeiro VOR, a Airway, os pontos, e direto pra Albuquerque. Bom, gente, é aqui pra deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou voar, né, até o ponto NELD aqui. Quando a gente estiver fazendo a nossa curva pra esquerda, pra pegar a perna final pra Albuquerque, a gente volta a conversar e falar um pouquinho aí sobre a entrada, né, do procedimento VLS, tá certo? Então vamos lá. Bom, gente, a gente tá aqui então já virando aqui no nosso Waypoint NELD, a gente pode ver que a gente já tá, vamos ver aqui, range. A gente tá aí mais ou menos aqui, umas 20 milhas lá já de Albuquerque, né. É nesse momento que o controlador vai te passar qual o Approach que a gente vai fazer, tá? E aqui a gente vai simular então o que ele vai dar pra gente, o ILS da pista 8. Então normalmente a fraseologia que a gente vai ouvir do ATC aqui nos Estados Unidos, vamos supor, né, que a gente tá com o Bonanza 1234, vamos supor que é o nosso call sign, ele vai falar então, Bonanza 1234, Expect ILS Runway 8. O que é importante aí dessa instrução que ele deu, né, Expect Runway 8? Primeiramente, ele ainda não nos autorizou, né, que a gente vai fazer o ILS, ele só está falando que a gente vai, espera-se, que a gente vai fazer o ILS. Esse Expect, na verdade, ele tem duas grandes funções. Bom, primeiramente é o planejamento, que a gente já pode começar a se organizar aqui, né, no cockpit, em que a gente vai fazer o ILS da pista 8. Seguramente, esse Expect, ele tem uma função muito importante também, que é caso a gente perca a comunicação com o ATC desse momento em diante, né, por alguma falha de rádio, alguma coisa, ele sabe o que a gente vai fazer, tá? Existe um Squawk Code que a gente coloca especial pra perda de comunicação, por isso que esse Expect ILS Runway 8 é muito importante. Ok, mas em termos de, na prática aqui, né, como que a gente planeja? Aqui no G1000, então, se a gente vier aqui no Flight Plan, a gente pode colocar aqui no Procedure, Select Approach, ILS da pista 8, você pode ver que ele vai plotar todos os pontos do procedimento, Enter, e aqui, ele vai perguntar qual é o ponto de entrada, né, se é o Comster, Kristen, por exemplo, ou Vectors, é que não tem ponto de entrada nenhum, ele vai vetorar a gente. Como a gente ainda não sabe o que ele vai fazer, ele só falou pra gente esperar ILS 8, eu vou colocar o ponto que é mais próximo aqui, que é o Kristen, tá? Se precisar, a gente muda, mas, basicamente, a gente pode colocar isso aqui como inicial. Ele listou, então, cada um dos pontos do procedimento, e a gente vai colocar Load, tá? Isso é importante, não vamos colocar Activate, a gente vai colocar Load, e a gente vai ver o que o G1000 vai fazer. aqui, ele só dá um warning, falando que esse procedimento não é GPS, o GPS é só um guide, né, é um procedimento ILS, ok. Tá, veja o que ele fez aqui, tá? Ele plotou os pontos, né, do procedimento, plotou Kristen e tudo mais, mas eu tô continuando indo pra Albuquerque. A gente tá indo reto, a gente continua, porque o nosso plano ainda é, depois de NELD, direto pra Albuquerque, tá? O plano, o ponto Kristen não fazia parte do nosso plano de voo. A hora que ele falou pra gente Expect ILS 8, apesar de plotar aqui, o G1000 não vai fazer a gente voar direto pra cá, tá? E isso, se você tiver com o G3000, ou com o outro mais antigo lá, que tem no Cesson 72 também, aquele outro GPSzinho lá, se você coloca isso, mesmo que você só deu Load e não ativou, ele já manda o, né, a gente direto pra esse primeiro Waypoint, e isso tá errado, tá? Se você fizer isso online, o controlador vai chamar a sua atenção, porque ele não te liberou ainda pra ir pro Kristen, né? O seu plano continua ainda, Albuquerque. Ele só falou o que você espera. Então, esse é o primeiro ponto positivo aí do G1000, em que eu cito confiança, que eu posso colocar tranquilamente, e que ele não vai me fazer passar vergonha online, tá? Aí, normalmente, nesse primeiro exemplo que a gente vai falar aqui, é quando o controlador, ele fala pra você ir pra um dos pontos, né, do procedimento, e manter uma certa altitude. Então, nesse momento, é muito comum que o controlador vai falar, Bonanza, 1, 2, 3, 4, Clear to Kristen, Cross Kristen at 9000, Clear for ILS Runway 8. Bom, primeiramente, ele deu pra gente Clear to Kristen. O que significa isso? Nesse exato momento, a gente pode voar pro Kristen, ok? A gente tá autorizado a mudar a nossa rota pro Kristen. Ele falou, Cross Kristen at 9000. Essa instrução, ela, na verdade, significa duas coisas. Primeiro, você deve, né, cruzar Kristen, o ponto Kristen a 9000 pés, e a gente tá agora aqui, atualmente, a 10, tá? Essa instrução também significa que a gente já pode começar a descer. Nenhum momento a gente tem que aguardar ele falar, Ah, já pode começar a descer. Se ele falou, Cross Kristen, e o Kristen é o próximo ponto, E Cross at 9000, significa que a gente já pode começar a descer. E aí, a terceira instrução é Clear for ILS Runway 8. Então, além de ele autorizar a gente voar pra Kristen, ele também autorizou que depois de Kristen, a gente pode seguir exatamente o que tá aqui na carta, tá? A gente não precisa esperar ele falar, Ah, autorizado pra ir pra esse ponto, depois autorizado pra esse ponto. E também, significa que a gente já pode descer, né, de acordo com o que a carta diz. Então, como que a gente faz no G1000? A gente pode clicar aqui nesse knob de baixo, pra selecionar os pontos. A gente vai até o ponto que ele autorizou a gente, então, no caso, é o primeiro ponto aqui, do procedimento, Kristen. Direct to. Vai estar selecionado aqui, Highlight. Activate. Veja que ele já, então, traçou pra gente ir pra lá. Tá? Outra coisa que tem no G1000, que ajuda muito a gente também, em situações como essa, é que veja que ele já tem programado todas aquelas altitudes, né, em que a gente tem restrição. E a gente tem a função Veneve, né, o Veneve, o Veneve tá funcionando no G1000, então, a gente não tem que se preocupar em colocar altitude por altitude desse procedimento. O que a gente pode fazer aqui, então? A gente vem e coloca aqui, no nosso seletor de altitude, a gente vem e coloca altitude do último ponto do procedimento, que é 6300. Tá? E aperta aqui a função Veneve. Tá? Ele vai armar o Veneve aqui, o VPath. Isso significa que ele tá branco, é porque ele ainda não tá executando, mas ele já está armado. E o VPath, basicamente, é o FMS, né, fazendo os cálculos de quais altitudes tem que passar e quando começar a descer, pra que a gente passe em cada uma dessas restrições aqui. Bom, é que veja que a gente já começou a fazer a descida, né? A gente tá agora virando em torno... A gente acabou de... É, a gente vai passar por flyby.cristen. Ele vai manter aí, durante essa passagem, ele vai manter os 9 Upass. Ele vai controlar. E por que é importante ter essa função Veneve? Porque é exatamente nesse momento em que a gente tem que começar a se preocupar com algumas coisas, né? Por exemplo, diminuir a potência aqui, pensar aí na landing light, né? Isso a gente vai deixar pra ativar um pouco mais pra frente, mas já deixar as frequências preparadas. E uma frequência que é importantíssima a gente deixar é a frequência do ILS, né? Do nosso navel... Do nosso Radio Navigation aqui, que é 111.9. Já tá colocado aqui porque o G1000 já coloca pra gente. Aqui no PFD Options, eu gosto de deixar o bearing do Radio Navigation, que ele já... Além de estar mostrando pra gente aqui o que o GPS tá fazendo, ele também mostra o local... Ele também mostra o localizador quando ele capturar. Lembrando que depois de GLAB, GCL é o nosso Final Approach Fix. E quando a gente estiver próximo desse Final Approach Fix, provavelmente o nosso PFD aqui vai mudar pro modo localizer. E a gente vai pegar então o Glide Slope e começar a descer. Já tem visual aqui da Runway 8. Veja aqui, ó. Então ele tá na perna final. Ele já capturou o localizer, tá? Nesse momento a gente já pode colocar no modo approach. em que aí a aeronave vai se estabelecer no localizador, tá? Que é o Guidance Lateral aí, o Approach Final. E além de tudo, a aeronave também vai capturar já já o Glide Slope, tá? Que ela tá... Por enquanto ela tá descendo via o V-Path, que é um cálculo, né? Que o FMS faz pra passar exatamente naquele ponto. Mas depois do ponto final, que é Giselle, aí é um Guidance físico mesmo, né? Um sinal de rádio que vem do solo e que tem muito mais precisão pra gente descer. Por enquanto esse Glide Slope tá muito acima. Quando ele começar a descer, fica na linha do horizonte, a aeronave vai descer de acordo com ele. Pronto. Capturou. G1000 mostra capturado e estamos descendo. Veja que tudo foi automático. Nesse momento provavelmente a gente já teria contratado a torre. Aqui eu tô rápido demais. Eu não vou fazer o pouso. A ideia era mostrar pra vocês só o procedimento. Porque eu quero voltar lá atrás e mostrar uma outra situação que pode acontecer no procedimento ILS. Vamos lá? Bom, aqui a gente voltou pra aquele momento, né? Que a gente virou ali no ponto NELD e a gente tá indo pra Albuquerque ainda direto. Já com o Approach configurado aqui, né? O ILS configurado. Só que a gente vai fazer um cenário um pouquinho diferente aqui, tá? Em vez de o ATC pedir pra gente ir direto pra aquele ponto Kristen a gente vai simular que ele vai vetorar a gente, tá? Então acabou a gente recebeu uma ordem do ATC do tipo Bonanza1234 turn right heading 240 descend and maintain 8000 vectors to final. Tá? Então, significa que ele quer que a gente vá pro modo HDG, né? E a gente vá pra uma Pro específica 240 e ele pediu pra gente descer pra 8000 pés, tá? A gente vai descer pra 8000 pés e como a gente não tá seguindo nenhum dos pontos marcados denotados na carta a gente não tem restrições, né? Entre a atitude que a gente tá agora e 8000 a gente vai direto pra 8000 então a gente vai aqui pro modo Vertical Speed a gente vai descer aí uns 800 pés por minuto como também a gente já não tá mais no modo GPS o que eu gosto de fazer é já deixar aqui no meu CDI, né? Já no modo do Navi1 que assim que ele capturar o sinal do localizador a gente já vai acompanhando aqui, né? Por enquanto ele ainda não capturou ele tá verdinho aqui só pra dizer que tá ativado no modo Navi1 mas ele ainda não tem o identificador do localizador lá, tá? Ele também não tem Glide Slope capturado, nada ok? Mostrando aqui na carta pra vocês o que é muito comum o ATC fazer quando ele tá vetorando a gente é ele jogar a gente em algum segmento aqui intermediário antes do Final Approach Fix tá? E normalmente ele coloca a gente num ângulo aí aproximado de 30 graus pra fazer a entrada no Final Approach Fix e numa altitude aí é geralmente na mesma altitude do último ponto aqui que é 6.300 que é como se fosse uma rampa, né? Ele vai jogar a gente nessa rampa de 6.300 6.500 por aí pedir pra gente ficar estabilizado pra gente manter essa altitude até estabilizar e aí continuar o Approach tá? aí simulando aqui Bonanza 1.2.3.4 turn left heading 2.0.0 tá ok 2.0.0 aí aqui uma última instrução do ATC poderia ser Bonanza 1.2.3.4 turn left heading 1.5.0 2.0.0 2.0.0 1.5.0 2.0.0 until established cleared ILS runway 8 tá? Então a gente vai virar aqui ele deu três instruções a gente voar um um 5.0 na proa, para a gente descer até 6.500 pass, até estabilizar no localizer. E se descer até 6.500 até estabilizado, significa que a gente não pode descer mais do que 6.500, enquanto não chegar no ponto em que a gente já está no ILS, já no Glide Slope, que a gente vai pegar só lá em Giselle. E aqui como a gente já está indo em direção ao localizer, a gente já pode colocar em nave mode, ele vai armar o localizador, approach também, vou deixar armado para pegar o Glide Slope quando chegar o momento, veja que a gente vai já já nivelar aqui 6.500 e a aeronave deve já já fazer a curva esquerda para se alinhar no localizer. passar um pouquinho, mas ela vai se acertar, modo lock ativado e o modo Glide Slope ainda não, tá, que é o modo approach aqui, mas a gente só vai começar a descer a hora que ele capturar o Glide Slope aqui no horizonte, tá, por enquanto mantendo 6.500 conforme autorizado. e aí agora sim ó, veja que a gente está, a gente começou a descer aqui, estamos estabilizados, agora seria a hora que a gente contrataria a torre aí e falar que a gente está estabilizado no ILS e Runway 8, tá. Aqui eu esqueci de comentar, a gente pode colocar no PFD DME, a opção para a gente mostrar, agora a gente está a 4 milhas, então a gente já pode landing gear down, velocidade de aproximação de referência aqui é 75 nós, eu vou desligar o piloto automático nesse momento, a gente já passou a altura dos mínimos aqui, que era 5.530, ok, beleza gente, espero que vocês tenham gostado e se vocês acharam interessante esse vídeo sobre o G1000, o NXE, a gente pode fazer outros tipos de vídeo, outros tipos de approach, R-NAV e outros tutoriais, beleza? Então gente, um grande abraço e eu vou ficando por aqui.